Olá galera, Viridin Trader, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, desfazendo ilusões e caindo na real, positivando no mercado de futuros em day trade, vejam como. Bom dia pessoal, bom dia galera, Viridin Trader aqui começando mais um dia de operação, hoje quinta-feira com cara de sexta-feira, 14 de novembro de 2019, uma quinta-feira, 9 horas da manhã. Vamos aguardar aqui a abertura dos mercados, eu sugiro que vejam aí o vídeo dos estudos pré-market, que diariamente, por volta das 8h30, a gente posta aqui no nosso canal do YouTube, do Viridin Trader, porque ele nos baliza bastante, não só na abertura dos mercados aqui do mini dólar, do lado esquerdo, do mini índice, do lado direito, como no próprio Intranday. Ontem a gente cantou aí alguns pontos interessantes para aguardar e ele realmente visitou várias vezes lá. Em função disso, com poucos trades, a gente tem conseguido aí bater meta rapidamente, de preferência antes do meio-dia ou pelo menos antes das 13h, né? Então vamos que vamos, muita calma nessa hora, bom dia a todos, mais uma vez. Vamos aguardar a abertura do mercado aqui, galera. Mini índice abriu aqui, olha, já está querendo visitar uma resistência aqui, pode ser que dê uma vendinha aí no mini índice, galera, vamos que vamos. Bom dia mais uma vez a todos, eu estou olhando a toleta aqui, galera, hoje 14 de novembro, né? Ela abriu num suportezinho aqui de 15, né? Nesse 38.2, olha, não deu nem tempo de pegar, que eu estava vendo outras coisas aqui, infelizmente. Olha lá, fundinho aqui, né, em verdinho, 0%, sempre dá uma chance. Talvez se ele vier um pouquinho de novo aí, quem sabe dá uma compra aqui, né? Nem que seja para dar uma corrigida. Ele está no 0x0, pode ser que ele caia aí, né? E considerando esse, olha, em laranjinha, 100% aqui e o 0% aqui, olha, ele teria uma venda aqui nessa região do 38.2. Por enquanto ele está meio na meiuca aí, né? Então, vamos que vamos, nada na mão. Mini índice, parece que abriu também numa região de resistência. A doleta, talvez, se vier aqui, pode ser que dê uma comprinha, uma segunda oportunidade, né? Vamos ver aqui pelo 60, será que pelo 60 dá para detectar alguma coisa aqui? Pelo 60 seria o 0% aqui, olha. Ele, aqui, olha, ele violou um pouco, né? Topo aqui em cima, ele violou um pouco, mas está de novo em cima da região do seguro, de um suporte de 60 aqui. Pode ser que a doleta dê uma compra aí, né? Vamos ver, por enquanto, nada na mão, vamos que vamos. Voltando para os 15, quando abre no 0 a 0, assim, é complicado, né? Olha, está meio no 0 a 0 aqui, olha, menos 0, virou qualquer coisa. Mas ele tem que fazer um padrão. Pelos 15, ele visitou rapidamente a parte de fora das bandas de bole, e pode ser que dê uma compra aí na doleta, vamos que vamos. Nem que seja a meia mão, né? Mas ele está querendo atropelar aqui, olha, pelos 60. Esse, eu coloquei pelos 15 aqui, né? Tinha colocado 60, né? Querendo atropelar aí, olha. Olha lá. Onde daria uma outra compra de 60, estou pelo 60 aqui, considerando o fundinho mais para baixo aqui, olha. O próximo fundo de 60 seria aqui, olha, nesse, né, que é onde ele está. Ele estaria em uma região de compra, a doleta, né? Vamos esperar um pouquinho aí, se ele faz algum padrãozinho aí. O doleta poderia até escorregar um pouquinho aqui, né, olha. Mas ele está na região de compra, né, que seja curta. Vamos ver se ele escorrega um pouquinho mais. Já era de 15, falta um tempão, ele está fora das bandas de bole, ainda não vai estar escorregando ainda, olha lá. Talvez ele dê uma comprinha nessa região aqui. Mas vamos ver como é que ele está voltando esse fundo de 0% aí, do verdinho, um pouquinho para cima. Olha lá, ele violou para baixo, mas está querendo violar para cima. Se ele fizer um padrão aí de 15, né, pode ser que dê uma comprinha aí. Olha lá, está querendo dar uma compra, galera. Vamos ver se dá uma comprinha aí nessa doleta. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto